Antigamente sim, para a música digital, música eletrônica, era coisa que poucos estavam fazendo, fazia sentido. Mas hoje, acho que esse termo vai se desgastando. Vão se criando outros termos e tal. Mas esses adjetivos são sempre complicados, como a gente tem todos os adjetivos. A arte abstrata, a arte contemporânea, ela tenta materializar o contexto de uma época, o pensamento de uma época. E o século XX, acho que se caracterizou muito por essa questão da tecnologia entrando nas nossas vidas. E a arte foi trabalhar, questionar esse contexto. Daí a gente vê aparecer várias modalidades. Arte cinética, quando os artistas começam a trabalhar com coisas mecânicas, incorporar máquinas para criar movimento, já não tão interessados na questão da representação, da ilusão, mas sim trabalhar com elementos reais, que a gente vê isso acontecer na pintura também, abstrata, a gente começa a ver coisas reais, movimentos reais. Aqui a gente tem o Palatinique, que é um dos pioneiros nessa área. Depois vem a questão da videoarte. Os artistas já criticavam o sistema da televisão, mas não tinham acesso. Mas quando criam o gravador portátil, daí os artistas começam a ter acesso, começam a produzir nessa linguagem também. Começa a surgir a holografia, a raio laser. Quer dizer, os artistas sempre trabalharam com as novidades, os contextos da época em que viviam. Mesmo a gente vê na época do início da fotografia, a maioria daqueles pintores que a gente conhece pela pintura, fizeram vários experimentos em fotografia também. Só que a história não registra isso. É difícil a gente encontrar algum material onde fala que aqueles pintores estavam pesquisando fotografia também. O que fica na história é sempre uma parte. Mas os artistas sempre, na época do impressionismo, estavam se interessados por teoria da cor, pela química, indústria química. Então os artistas estão sempre se relacionando com a ciência, com a tecnologia de alguma maneira. arte de telecomunicação, também acho que o século XX foi uma revolução em termos de telecomunicação e ainda continua sendo. Então desde a arte postal, utilizando o sistema do Correio, os artistas começaram a explorar como um meio de fazer arte. Arte de telecomunicação, antes de surgir a internet, nos anos 80, a gente fazia, criava redes mundiais, conectadas com fax, telefone, utilizando barredura lenta e tal. para se comunicar. Então o projeto o que era? Era criar uma rede mundial e trocar ideias. É interessante que naquela época o meu paradigma era o desenho, era a imagem. Então eu mandava desenhos bonitos, imagens bonitas, e tinha de volta rabiscos, coisas, e eu ficava bravo, falava, eles não estão levando a sério. Só que o meu ponto de vista é que estava deslocado. A estética daquela época não era mais a questão da imagem em si, mas sim a comunicação em si. Aquela rede que a gente criava, se comunicava, sei lá, 11 países, de 11 artistas, se comunicando ao mesmo tempo, de horários diferentes. Quer dizer, não existia ainda a internet naquela época. Hoje é comum falar isso daí, parece uma coisa normal, né? Mas os artistas sempre foram explorando essas possibilidades, tanto criticando como também elogiando, sei lá. Não é uma postura única, assim. Os artistas trabalham com a tecnologia sempre com um certo fascínio. Não, tem muitos trabalhos que criticam a tecnologia. Tem toda essa gama, tal, grande. Isso daí que é interessante, que acho que um dos papéis da arte é justamente pegar as coisas que criam e questionar. Tanto explorar as possibilidades, como questionar também as modificações que ela traz. E o digital, o computador, assim, foi uma revolução que, né, parece que essa questão do digital ainda vai perdurar por muito tempo, tal. A web art, que daí surge com a questão da internet, tal. E agora, acho que é uma outra geração, essa questão do mobile art, da arte feita por telefone celular, né, game art. Assim, nos anos 80 era mais fácil discutir isso daí, porque você falava, ah, tem tantos artistas fazendo isso, ah, tem fulano na Alemanha fazendo aquilo, aqui tem... Hoje, a pessoa do teu lado está fazendo e você já não conhece ela, não sabe o trabalho dela. E eu me sinto ultrapassado, né, quando eu vejo assim, ah, estão fazendo esse tipo de arte. Eu falo, nossa, o que é isso, né? Eu sou especialista nisso, mas não sei o que é isso, nunca vi, sabe? É uma coisa assim que a velocidade é muito rápida, né? E as gerações que vêm, né, isso que eu falo, os alunos que eu recebo na universidade agora, eu percebo pelas conversas, pelas histórias, pelas lembranças, que é a geração que nasceu com a internet, né? Então, é o pessoal que nasceu junto com a web e está chegando agora na universidade. Eles têm outro tipo de pensamento, outros lembranças, né? Quando começa a falar dos games e tal, ah, lembra daquele game quando era legal, quando a gente era criança, né? Então, é uma geração que tem outra percepção, outra forma de raciocínio já, né? E eu me sinto ultrapassado e vejo essa nova geração como rolo-compressor passando por cima de mim, né? E ficou difícil fazer arte nessa área pra mim, porque eu não consigo fazer o que eles fazem, porque é um outro contexto meu, né? Então, se eu for fazer o que eles estão fazendo agora, eu não vou conseguir, porque meu raciocínio não entra aí. Mas, por outro lado, né? Eu tento superar isso daí. E ficar nessa polêmica tentando entender um contexto novo aqui, né? Mesmo tentando entender essa área. Então, é uma coisa muito complexa, a velocidade é muito rápida, né? A velocidade acho que cresce de forma exponencial quase, né? E é interessante que essa arte, ela traz vários contextos, né? Não é a arte que traz, ela é resultado de um contexto, mas ela tem que dialogo e produz, né? Esse tipo de arte, a gente vê, a partir dos anos 70, ser feita em centros de pesquisa, né? No MIT, vários centros de pesquisa começam a surgir. E até parei de fazer essa pesquisa, faz um ano já que eu não faço levantamento, mas a empresa, a cada ano que se faz uma pesquisa para ver onde tem esses centros de pesquisa, vão pipocando no mundo inteiro, assim. Então, é uma maneira de se fazer arte fora da academia, porque agora tem mais relações esses centros, tem muitas relações com a academia, ou começam a surgir dentro de academias, tal, de universidades, mas geralmente são centros que não se encaixaram no paradigma da academia, porque são centros interdisciplinares, né? Envolvem engenheiros, cientistas, artistas, dentro da academia ainda é difícil a gente, embora esse evento aqui, né? Aponte para isso daí. Então, é um tipo de arte que era feita muito, ainda é feita dentro desses centros, onde tem essas condições. Eu sempre pensava, né, até os anos 90, que era um tipo de arte muito acadêmica, porque, principalmente aqui no Brasil, só fazia, discutia isso quem estava na pós-graduação. Mas hoje eu percebo que essa outra geração não. Então, era diferente de um artista que vai na loja, compra material e faz em casa. Um autodidato, né? Nessa área, anos 80, 90, não existia autodidato. Não tem referencial para ser autodidato com isso, né? Vai numa loja, compra um monte de equipamentos e faz arte. Não tem esse referencial. Mas hoje eu percebo que está mudando. Então, tem os jovens que começam a fazer game, começam a pegar celular, foto, vídeo, celular, e começam a fazer arte, como faziam grafite na rua, praticamente, né? Então, é uma geração que, quando chega na universidade, fala, ah, eu já fazia isso quando era adolescente. Entrava na web, pegava o programa, baixava, fazia a realidade aumentada, fazia, não sei o que, mas fala, o que é isso? Então, acho que essas transformações, às vezes, por mais que a gente tenha a cabeça aberta, a gente não consegue visualizar. A gente acha que vai ser assim, mas a velocidade das coisas... a gente não consegue visualizar. E...